Olá, eu te recebo aqui com o coração aberto e carregado do mais puro amor para te ajudar. Quero te convidar para dar um passeio na tua mente mais profunda, para visitar lugares que tu já não lembrava conhecer. Eu só preciso que tu te permita entrar nessa comigo, pois eu não consigo te ajudar se tu não quiser realmente. Tudo que tu precisa fazer é se permitir seguir os passos. Eu confio a minha vida que tu é capaz de fazer isso. Todos nós somos. Basta imaginar e se permitir ter as sensações que eu pedir ao longo da nossa conversa. Se ao longo do caminho sentir vontade de chorar, chore. Não segura os sentimentos, é liberando tudo o que está aguardado que tu vai conseguir tudo o que tu desejar. Ria se sentir vontade, grite se achar que precisa, apenas se permita. Se tu quiser realmente conhecer a tua mente mais poderosa e que tenha sabedoria universal, só peço para que siga com todo o teu coração tudo o que eu lhe disser. Caso tu aceite esse meu convite para a melhor experiência da tua vida, agora eu vou te explicar como irá funcionar a nossa viagem, para que tu saiba o motivo pelos quais seguir as minhas palavras. O que irá acontecer daqui pra frente é um processo natural da mente humana. Todo ser humano é capaz de acessar a memória mais inteligente que tem, quando sabe o caminho. E é isso que eu vou lhe mostrar, para que assim como eu, futuramente, também consigas navegar na sua mente sem a minha ajuda. Tu não vai dormir em momento algum, pois se dormir eu não consigo te passar as instruções e tu não consegue realizar os exercícios que forem pedidos. Tudo que acontecer será de acordo com as suas experiências e com aquilo que acredita. Então se eu disser para imaginar um cachorro ou uma casa, por exemplo, simplesmente imagine o que vier em sua mente. Ou se eu pedir para se sentir bem, sinta-se como achar melhor. Deixe que seja natural, mas se permita levar pela experiência. Os resultados que tu espera dependem 100% de ti. Tu só aceita aquilo que quer. Então mais uma vez eu peço de coração aberto, siga o que acreditar ser bom para ti, exatamente da forma como eu pedir. Vamos entrar num mundo mais fantástico e de infinitas possibilidades agora. A sua mente. Quando ouvir este áudio novamente, comece a partir daqui, pois já saberá como funciona e o que fazer. Ouça este áudio todos os dias, pelo tempo mínimo de 7 semanas. Essas 7 semanas devem ser ouvidas consecutivamente, ou seja, se tu quiser realmente verificar o poder que a tua mente tem, ouça durante 7 semanas seguidas, sem pausas, todos os dias. É necessário que tu ouça essa reprogramação mental apenas quando estiver em um lugar onde possa ficar totalmente em paz pelo período completo da nossa viagem. Para que os efeitos sejam mais poderosos, tu pode sentar ou deitar se quiser. Eu recomendo que tu use fones de ouvido. Isso vai te ajudar a entender ainda melhor os segredos da tua mente. Reflita agora por um minuto qual a coisa que tu mais deseja mudar na tua vida neste momento. Assim que refletir, iremos usar todo o poder da sua mente para que isso mude de uma vez por todas. Reflita agora. Vamos começar. Respire o mais profundo que conseguir. E soltando o ar, feche os olhos. Preste toda a sua atenção no que eu vou dizer agora. Perceba como é boa a sensação de permanecer de olhos fechados simplesmente porque tu quer. Tu sabe que pode abrir a qualquer momento os olhos e se abrir é só fechar novamente e continuar prestando atenção nas minhas palavras. Mas a sensação que tu começa a sentir agora de tranquilidade, paz, conforto e satisfação são tão boas que tu decide ficar de olhos fechados. Respire mais uma vez profundamente e quando solta o ar, relaxe a sua testa, as sobrancelhas, os olhos, o rosto, relaxe o pescoço, os ombros. Enquanto presta atenção na tua respiração e em como ela está calma, espalhe esse relaxamento por todo o seu corpo. Perceba as minúsculas pulsações nas pontas dos seus dedos das mãos. Perceba como pulsa sem que tu precise fazer nada. Isso faz parte da inteligência de criação que tu estás aprendendo a acessar agora. Respire mais uma vez profundamente. Enquanto solta o ar, relaxe duas vezes mais o seu corpo. Se permita afundar nesse relaxamento e perceba o quanto isso é bom e te tranquiliza. Vá mais profundamente nesse relaxamento. Só porque tu quer. Porque tu pode. Porque tu é capaz. Se até aqui tu seguiu as instruções, tu já está em um nível bem profundo de relaxamento físico. Mas para acessar todo o potencial da sua mente mais poderosa, precisamos também relaxar a sua mente. Isso é simples. Basta que continue seguindo as instruções. Preste toda a atenção na sua respiração. Imagine a sensação de estar descendo uma escada. Imagine essa escada na sua frente e que no final dessa escada está tudo aquilo que tu mais deseja no mundo. Quando eu pedir, eu gostaria que tu te imaginasse descendo essa escada. E a cada degrau que tu desce, a tua mente aprofunda ainda mais no mundo subconsciente. Onde estão todas as chaves que tu precisa para ter a vida que deseja. Imagine-se descendo as escadas devagar. Descendo o primeiro degrau. O segundo. E quanto mais desce, mais percebe que o relaxamento mental é incrível e poderoso. Descendo. 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 Quando chegar ao final da escada, tu vai estar no nível mais profundo de relaxamento mental e físico de toda a tua vida. E chegue no final agora. Já estamos em um relaxamento completo da mente e do corpo. Agora chegou a hora de mudar tudo aquilo que te impedia de seguir em frente e ser quem tu realmente quer ser. Sinta a sensação negativa de ter isso contigo e o peso que isso te traz. Decida agora que tu vai te livrar disso de uma vez por todas. Eu sei que tu consegue fazer isso porque o teu subconsciente sabe tudo. Lembre-se do exato momento. Lembre-se do exato momento. Lembre-se do que tu sentiu. Veja essa cena nitidamente na sua frente. Perceba quanto medo e quantas aflições tu carregava contigo naquele dia. Sinta a sensação deste momento e decida que tu não quer mais carregar isso contigo. Perceba a tua respiração te relaxando e te fazendo sentir bem com tudo isso. Tu não precisa mais sofrer por nada se não quiser. Relaxe o seu corpo todo. Se concentre na sua respiração. Imagine-se no momento em que isso entrou na sua vida novamente. Preste atenção no que está acontecendo nessa cena. Sinta agora o que tu gostaria de ter sentido neste dia ao invés de sentir o que tu sentiu. Perceba que tu não precisa guardar o que foi negativo deste momento. Perceba que tu pode mudar isso por um aprendizado talvez. Quem sabe por um pensamento positivo. Olhe pra ti nessa cena e repita comigo em voz alta. Eu me perdoo e me liberto do sofrimento que carrego por esse dia. Eu sou feliz por ter passado por isso e aprendo com essa situação. Eu decido seguir em frente e não sofrer mais por isso. Eu estou no controle da minha vida. Eu me amo. Eu sou invencível. Eu decido agora me libertar e não sofrer mais por nada que tenha relação com isso na minha vida. Eu sou capaz de fazer isso porque eu sou incrível. Eu me amo. Eu me aceito. Eu posso fazer o que eu tiver vontade. Eu sou livre. Eu não carrego mais esse peso. Eu sinto a gratidão se espalhar. Eu me amo. Eu me aceito. Eu sou demais. Eu sou incrível e eu me perdoo por tudo. Respire profundamente. E quando soltar o ar, relaxe o seu corpo e a sua mente e perceba que tu já consegue te sentir melhor por isso. O poder de se sentir bem está dentro de ti. Ele é teu e pode ser usado sempre que tu decidir fazer isso. Basta querer de verdade que ele sempre estará aí dentro. Respire profundamente. Respire profundamente. Sinta a sensação magnífica de estar com tudo isso resolvido e sem influência negativa em sua vida. Basta decidir. Basta decidir e assim será. Eu arrisco a minha vida por isso. Eu arrisco a sensação incrível de poder se livrar daquele peso inútil de uma vez por todas. comemore por ser incrível e ter todo esse poder dentro de ti. Se permita sentir isso e deixe a sensação tomar conta do ambiente todo. Repita comigo em voz alta. O meu futuro é brilhante e incrível. Eu sou feliz no futuro. Eu realizo tudo o que eu quiser, pois eu já sou livre do que me fazia mal. Eu me amo, eu me aceito, eu aceito o meu poder, eu aceito o que sou invencível, eu aceito o que sou incrível, eu sou a gratidão. Eu me amo, eu me aceito, eu sou incrível, eu conquisto tudo o que eu desejo, eu sou grato. Respire profundamente e relaxe o seu corpo. Elimine qualquer tensão e deixe somente o relaxamento incrível dominar esse corpo. Prestando atenção na sua respiração, imagine-se no presente. Se permita viver somente o momento presente, já livre de tudo aquilo que um dia te incomodou. Sinta essa sensação maravilhosa de se libertar e viver em paz. Deixe essa sensação incrível se espalhar por todo o corpo. Como é bom. Não sinta culpa em se sentir bem. Tu nasceu para ser incrível. Imagine-se no presente com tudo resolvido. Como é bom poder olhar para aquilo que te limitava com um novo olhar. Como é bom não ser mais refém daquilo. Aquilo que já nem faz mais parte da mente e não precisa mais ser lembrado. Aquilo que estava guardado há muito tempo já tem um novo significado. E não precisa mais ser um peso na tua vida. Repita comigo em voz alta. Eu sou invencível. Eu me amo. Eu sou a perfeição. Eu me liberto agora de tudo o que me fazia mal. Eu sou livre para ser feliz. Eu sou a gratidão. Eu me amo. Eu amo a minha vida. Eu sou o incrível. Eu vou fazer uma contagem. De 5 até 1. E no número 1. Tu vai abrir os olhos te sentindo muito bem. Com muita disposição e muita energia. Só vai sentir sono quando for a tua hora de dormir. E ter uma noite incrível de sono. 5. Começando a despertar desse estado incrível e de sabedoria. 4. Pode começar a mexer o corpo. Devagar. 3. Cada vez mais desperta. 2. Se mexendo. Tomando consciência do momento presente. Se preparando para um dia incrível. 1. Só vai ter sono quando deitar para dormir. E vai ter um dia incrível. Por favor. Não deixe de ouvir pelo período de 21 dias consecutivos. Isso irá lhe deixar com cada vez mais segurança. De que é totalmente capaz de fazer tudo aquilo que tiver vontade. Obrigado por confiar em mim. Eu também confio em ti. Greatству. 10. 10. 12. Obrigado.